Mas se for pra somar Tem que ter uma meta Não vai viver do crime Ter vida de merda Porque o sonho é difícil Todo dia é batalha É que o mundo é uma selva Eu sou leão, vou a caça Eu perdi minha mãe Quando eu era pequeno E o meu pai viciado Vocês ficam sabendo A infância eu não tive Trite foi interrompida Hoje eu levo sustento Para minha família O guerreiro do mal E trabalho pro tráfico Aonde eu moro eu sempre Ando pesado As crianças se espelham E faz o seu projeto Vida de 157 Isso não é correto Eu sei que isso é errado Mas eu tô no boa vista Matar um bandido Amanhã multiplica Seguindo o exemplo Que o pastor falou Humanidade é ruim Até Jesus chorou Quem fecha com o Valtim Levanta a mão E faz o L Da facção E faz o L E faz o L Divulga aí, gente, então Papo é reto Dá o Dodô aí, certo? Fechamento A gravação A gravação aqui como Do Boa Vista É a mais tocada Pode ver lá no YouTube Lá, pá É a mais tocada Os caras Tá borado Até TCP Tá escutando essa música Boa do Boa Vista Tá famoso Lá no Rio de Janeiro Você só um cara Pra ver lá aí, certo? Mas sem batida Essa aqui é do Boa Vista Tomar um Red Bull Se liga só, Menosada Aí Dodô Pros amigos do dia a dia É mais um ano de vida, certo? Agradece a Deus aí Por tá vivo aí Com saúde O dinheiro Pra nós não é porra nenhuma, certo? Quem antes o dinheiro Vindo, nós já tava nessa porra O ser humano Certo? A inveja A intriga No ambiente Fechado Deixa o coroa Que tá preso Revoltado A tristeza é não ver O sorriso das crianças Porque o craque Tá acabando com a infância E o mundo tá mudado Está escrito na Bíblia O ser humano Não preserva a família Passa lá no jacaré Que tu vai ver a Cracolândia Para os zumbis Ser humano sem esperança E a nossa saúde Tá toda fodida Vá nos hospitais Que tu vai ver Uma grande fila É a nossa humildade É a nossa fonte de riqueza Acontecimentos que nos deixam de bobeira É o pai matando filho E filho matando a mãe E o governo dá um banho de sangue Valtinho divulgou E não vou falar à toa Levanta a mão pro alto e faz Cê do coroa Divulga Vou do Boa Vista Liberdade pro Verdão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Liberdade pro Verdão Bate na palma da mão Bate na palma da mão O urubuzinho falou que vai divulgar Didi ao 62 É o urubuzinho falou que vai divulgar Didi ao 62 A criança fala Eu vou falar então Vai engulir bala Se tenta pegar o lobão Vai engulir bala Se tenta pegar o lobão Vai engulir bala Acho que a criança não é o ator Vai engulir bala Se tenta pegar o lobão Vai engulir bala Se tenta pegar o lobão Vai engulir bala Já me chama Quem foi caiu? Xodó Que infusão Já me chama Já me chama Xodó Já me chama Ele é o rapaz Ele é o rapaz Ele é o rapaz Ele é o rapaz Nós vamos xar o xodó Porque ele é safado Eu adoro Ele tá ligado Ele tá ligado Ele tá ligado Certo Olha só É que se tentar com o lobão Você vai ter retorno Porque é o bondido Boa vista O melo aqui Aqui o bagulho é doido É só descontrolado É só descontrolado Eu sou MC Ouro Doidão Boa vista Doidão Certo Bota o bagulho Doidão Material Explosivo Pronto pra pegar fogo O Val te mandou Buscar um G3 Doidão É que se você não acredita É só pagar pra ver Essa bala de titânio É que eu vou te dar Um papo reto E vou falar Agora Que o manchinha e o manco Nós temos um melhor E o lobão mandou um papo Eu vou falar Então é igual te Tô Doidão Bota o bagulho Doidão Boa vista Doidão Bota É que o manchinha falou Eu vou ter que divulgar Que o morro Boa vista É 100% Manchinha falou Tô na pista Tá pra caô Mas o manchinha tá não E já deixou tudo no esquema O Godô já tá ciente Saudade do canelão Agora o Boa Vista Ninguém anda mais na mão E o irmão não tá de metralha Tá o morador É que a vida nos ensina Não podemos confiar Um alô pra madureira O irmão não Mas o alô pro Boa Vista De tudo Ciclo Ciclo Não tá Mas é que o mundo é violento Eu já perdi vários amigos Não quero ficar preto Prefiro Mas é que o mundo é violento É tu que tá aí Dodô No sistema agora Dodô Dodô revoltado É o gote É os cria Lobão Compa Certo Mas as crianças É da Ciente Tá o 30 Foi pra escola Eu sei que a nossa vida Tá errada Mas você tem que compreender O destino é a coisa Engraçada Valtinho Veja essa tal da UPP Eu falei Tá tirando a vida De um montão sustento É realidade Pra bandido Pra quem gosta De outro ser humano A saudade Doma Aqui um tiro O rico Tira onda De carrão E o pobre Só marola De fusquinha O pobre É chamado De ladrão Como sempre O deputado Tá roubando Porque o rico Tem direito A seus direitos E o pobre Tem direito A porrada Filho do rico Tá com sana Faculdade Lá no Boa Vista Eu tenho uma groca De rajada Eu sonho Com o sorriso Das crianças E lembro Do futuro De um menino A humildade É a essência Da vitória Essa música Foi feita Pro jefinho Caju é a favela Onde eu moro Gigante Pela própria natureza Mais um alô Pro bebezão Lá do macaco Um alô Para o playbola Da pedreira Divulga DJ Papé A que é chance É que o bote Levanta a mão Liberdade Pro coroa Liberdade Pro sassá Ah O Boa Vista Já é a vida Ei Alô Com o vermelho Tu vai se perder Ah Ei Oh Abreu a grade Demorou a voltar Oh Abreu a grade Demorou a voltar A pedido do quanto é certo Se quer caô Vai ter caô Mas vencer ajudaria Vai chegar no voltinho Se quer caô Vai ter caô Vai chegar no voltinho Foi tudo que a gente aprendeu Sassá nos ensinou O hit tá maneiro Nós ajuda Mas você nunca sofreu nada Tá que nem tá ficou Nunca vi roubar ninguém Muitas criadas antigas Temos amigo preso Tchau 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 Tchau